Aí chama Mishael do lado direito Aí o Mishael Alberto Valentim quase é direito Mishael tentou ver o Mishael do Ávila Levou a caressão do Ávila Tirou o Thiago Eleno André Sônia Vai de vez aí Vai de vez aí Vai de vez aí Vai de vez aí Vai de vez Agora Luiz Vai de vez Vai de vez aí Vai de vez aí Que tu te reves Aí ele pega uma moleque Pega É um gigante A saída de três Mishael 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 Dá-lhe lá Olha o Alain Se arrola Vai de bola Aqui é a emoção Vai pra cobrança Fez um gol espetacular Ele tá acompanhando Agora que é aula de violência Tá todo mundo elétrico hoje Mas aí tá distante pro André Embora a foto aqui Do que ele fez foi muito longe Ele faz o levantamento Lá na esquerda É um agulace Tá arrumando O Gabriel bateu Pro no bomba São pra cima Pega Pega Oi Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Foi gol Foi impedimento não Vamos ver Foi impedimento não O Camilhão não dá pra ver O impedimento não Foi Gabriel tutou Foi O Itaú Maia? O Itaú Maia? Não tem pra ver direito Olha, agora se tira a onda Não me trouxe não, velho Tiago Maia É o nome da emoção É o velho Ah, mas não, olha Olha o velho Olha o velho Caramba, velho, velho Olha O velho, acho que tá hoje A imagem de posição invertida pra você Pra trazer todos os detalhes Naqueles jogos Léo Pereira Arão, Gabriel Olha só, meu, acabou na pele Aí tem que ver se bateu no rio Arão Foi bom, mano Foi bom, mano Ah, mas Mas Será que eles viram que se tem vindo no Arão Esses caras do bar Será que eles viram? Será que eles viram? Porque eu tenho impressão que eles se diziam Eu vi pegando no Arão aí Mas não pegou, não Pegou, pegou, pegou Segundo Quando a um foi ao para as porteiras Saiu! Que isso? Pega na titela Saiu! É peia! É peia! É peia! Papai! Exatamente no Arão Piatra Pega na titela Pega na titela O Emmanuel Vai ter lança Pra fazer a comrança Tiago Emenda A primeira trave Levantar dentro do Toti GOOOOOO Nós vamos perder o jogo Nós vamos perder esse jogo Nós vamos perder esse jogo, boy Por quê... Porra nós estamos jogando mal O jogador está jogando mal Nós vamos perder esse jogo Eu aposto por você Vai que não é foda não ali não Vai que não é hora assim Pedro Henrique Perdeu o jogo por causa de E aí Renato Deixa esse jeito aí que você vai ver Começando a cagar no Semifinal de Copa do Brasil Tá tudo igual Um furacão Um medão É meus amigos Fizeram gols e se acomodaram Fizeram gols e se acomodaram Achando que ia dar mais no jogo Agora o Joro Vai pra Chibar Estufa Ele tocou Uma bola boda Tá no acesso a uma bola Tessa É assim O que ele tá fazendo É exatamente isso Andréas Pereira Vou lá Vou lá Ah meu é Beto Tá cansado meu irmão Tá morrendo Morrendo morreu Olha Olha aí É mesmo cara Eu não disse só tu que a gente ia perder o jogo Eu não disse só tu que a gente ia perder o jogo Meu irmão Que esse Não é doar a granada não Meu irmão Eu não disse só tu que a gente ia perder o jogo Meu irmão Eu não disse só tu que a gente ia perder o jogo Sobe bonito Olha 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 Sobe 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 Não sobe não Pro cara não Já vou bater mais no chão Mas tá levando um pau Renato Nesse bicho Esse bicho é muito Pela mão Aí ele vê É Ah certo Mas você tá errado não Isso é você aqui A gente ia perder o jogo Esses caras jogando nesse jeito mesmo Eu não falei Vinte e seis minutos Do segundo Iam perder o jogo Eu não disse só você Ai pô Tem condições não Os caras estão errando demais Então foi de cabelo Foi hoje O jovem Desse novo E o caras não Vai tirar o cara Porque o cara se machucou Nós não tínhamos tirado o cara O cara ainda tava Ele Diago Maia Errando sua mão Errando o Ribeiro Tá morto hoje também Tu tá entendendo Não tem condições não Vai pra zaga Zaga o arreio Olha Vai botar agora Caralho Da hora que Da hora É porque não tem zagueiro Meu irmão Não tem zagueiro 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 Exato Exato Esse Flamengo aí Ele não adianta Enfrentar Palmeiras E atleta pulando Que ele não aguenta Principalmente o atleta Ele não aguenta Então o que é 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 o torcedor Tu vai duro Meu irmão Tu vai duro Tu vai duro Aquele Gabriel é uma sarna É uma sarna Sarna Não vai em uma bola Não vai nunca Cai com a mão no rosto Lateral pro Flamengo Rodrigo cai no desacelado O tu velada O tu velada Na cara dele Na cara dele Aqui Aqui Tá vendo O tu velada Na cara do cara É Tu velada Na mesma Na cara do cara E aí Cadê Cadê o vá Vai ver Vai ver Foi pelo Esse aí Foi mais agressivo O outro foi pior O outro foi pior O que é esse Olha O cara ele fez isso aqui Fiz minha ferracinha Com a mão A coisa pegou Aí Aí Era o outro Era pra ser assim Porque o vá Não tinha nada O que é o velho Chamar é bizarro Pode vender o vermelho Vamos Eu preferia o vintinho Ele tá chorando Eu preferia o vintinho Ai meu Deus Eu quero mais nada Um porra Porra De uma história incrível Pedro vai ser autorizado Bate o Pedro Com fé no pé Pega Póra Agora na próxima Vamos ajeitar Pai irmão Vem Mas no meio É o melhor que tem É No meio é seu não Ele tá cansado Penoca Tá aparendo até esse De bateuzinho Meu irmão Porque ele goleia o fulho Pá Penoca Filho Rapaz Pelo amor de Deus Vai bater o outro Vem se deixando o pé Não Ele não é nem batedor de perante não É Ele tá nem batendo o pé É a mim não Você vê que Ele dá aquele pulo Vem se Empata Empata